Ah, santo rapaziada, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao canal da Congrear. Nesse vídeo, vamos trazer o review dos violinos estudantes da Royden. Nós utilizamos, em quase todos os nossos vídeos, os violinos dessa marca. Por isso, decidimos trazer eles em mais detalhes para que os irmãos possam conhecer. Amém. A Royden possui diversas linhas de instrumentos, atendendo desde o estudante ao profissional. No review de hoje, vamos conhecer a linha estudante da marca. O violino é um instrumento musical, classificado como instrumento de cordas friccionadas. E é o mais agudo dos instrumentos de sua família, correspondendo ao soprano da voz humana. Os violinos Royden são produzidos com madeiras selecionadas, possuem um visual impecável e são produzidos em três tipos de acabamento. O violino com acabamento natural, fosco, possui o tampo em spruce, a lateral e o fundo em linda em plywood, o braço em maple dye, o espelho em maple dye black, o estandarte em maple dye black, as cravelhas em maple dye black, a queixeira em maple dye black, micro afinadores nas quatro cordas e arco em madeira com crina animal. O violino com acabamento envelhecido, possui o tampo em spruce, a lateral e o fundo em linda em plywood, o braço em maple dye, o espelho em maple dye black, o estandarte em maple dye black, as cravelhas em maple dye black, a queixeira em maple dye black, micro afinadores nas quatro cordas e arco em madeira com crina animal. O violino com acabamento envelhecido, possui o tampo em spruce, a lateral e o fundo em linda em plywood, o braço em maple dye, o espelho em maple dye black, o estandarte em maple dye black, as cravelhas em maple dye black, a queixeira em maple dye black, micro afinadores nas quatro cordas e arco em madeira com crina animal. Os violinos Royden vêm em um estojo térmico de luxo e são disponíveis nas medidas de quatro quartos até um oitavo. Você encontra os instrumentos Royden nas melhores lojas do Brasil. Entre em contato com o revendedor. Vamos deixar um contato aqui na descrição desse vídeo. Deus abençoe a todos e fiquem todos com a Santa Paz de Deus.